Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi começar o ano com um vídeo diferente, mostrando a minha retrospectiva do ano que passou, do ano de 2013. Eu confesso pra vocês que não foi fácil me despedir do ano de 2013 porque foi um ano muito maravilhoso, foi um ano de muitas realizações, muitas conquistas, de muita felicidade, de mudanças, foi um ano assim, eu confesso que foi o melhor ano da minha vida, gente, foi o ano de 2013 e eu não queria que ele acabasse, eu juro, eu não queria porque eu senti que a cada dia que passava, a cada mês desse ano que passou, eu tava festejando, celebrando alguma conquista diferente ou algo maravilhoso que tinha acontecido, então eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar por ter me abençoado tanto esse ano, tanto, 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 eu agradeço e agradeci o ano inteiro, todos os dias, às noites eu tava agradecendo a Deus e tenho que agradecer muito a vocês, leitoras, que me acompanharam a cada dia desse ano, que me apoiaram, que me mandaram mensagens de apoio, de carinho, que me ajudaram quando eu precisava, que me ajudaram quando eu tava triste, mandando uma simples mensagem, enfim, tudo que vocês fizeram por mim esse ano, que vocês fazem parte de tudo que já aconteceu comigo, principalmente nesse ano que passou, que foi o ano mais incrível, eu não parei em casa, eu viajei muito, mas foi um ano maravilhoso, de muitas felicidades e graças a Deus de muita saúde, de muito amor, eu estive ao lado das pessoas que eu amo, da minha família, dos meus amigos, então foi um ano incrível, de muito trabalho e eu não podia pedir nada mais esse ano, aconteceu muito mais do que eu esperava, muito mais do que eu queria, então eu só tenho que agradecer e por isso eu tô aqui pra fazer a retrospectiva, porque eu quero relembrar os melhores momentos, foi um ano incrível, então eu resolvi fazer essa retrospectiva e se vocês gostarem, no próximo eu posso fazer isso todo ano. Foi difícil me despedir do ano de 2013, mas eu acredito e tenho fé, como eu disse no blog, que 2014 será ainda melhor ou igual, o ano que passou será maravilhoso, de muitas coisas boas, eu tenho um pensamento positivo que vai ser maravilhoso. Em primeiro lugar, eu só espero que eu tenha muita saúde, muita felicidade e que seja de muito trabalho também e eu desejo a mesma coisa pra vocês. Do fundo do meu coração, eu espero que o ano de 2014 seja maravilhoso, que seja de muita positividade, muitos pensamentos positivos, que eu acho que é o mais importante, sempre pensar positivo, porque quando você é positiva, as coisas boas acontecem. Então, seja um ano incrível, de muitas felicidades, muito amor, saúde e muitas conquistas, muito sucesso pra todos vocês, tá? Eu só tenho que agradecer do fundo do meu coração por tudo que vocês fizeram por mim esse ano. Eu acho que palavras não conseguem, assim, não são suficientes pra demonstrar o quanto eu sou grata a vocês. Então eu vou, tá? Eu fiz uma lista aqui, gente, deu três páginas do meu ano inteiro de 2013. Eu fui anotando, eu espero que eu não tenha esquecido nada, mas eu vou começar assim, desde o começo do ano até o final do ano, falando tudo que aconteceu, tudo de bom. Algumas coisas eu vou resumir, claro, pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou falando, é, pra gente ir lembrando aí os melhores momentos. Se eu ficar olhando pra baixo é porque eu tô olhando o meu papel pra mim não esquecer, tá? Mas enfim, o ano de 2013 já começou super bem, não sei se vocês lembram, mas foi bem em janeiro que eu fui a Glamour Girl da revista Glamour, que teve uma matéria, tipo, grande, duas páginas, falando um pouquinho da minha história. E foi uma matéria linda, maravilhosa que a Glamour fez e eu só tenho que agradecer a toda a equipe da Glamour, que sempre foi muito carinhosa comigo, que fez grande parte, assim, do meu ano junto comigo. Eu participei de várias coisas junto com a Glamour, estive muito na revista, mas assim, o ano começou com essa matéria, foi quando eles também me conheceram mais. Então, é, já foi incrível, foi a minha primeira matéria em revista, assim, no Brasil. Então, já foi uma super conquista bem no começo do ano. Durante esse ano também eu fiz vários encontros. É, na verdade, a minha parte favorita do meu trabalho é fazer esses encontros, é encontrar com vocês, abraçar, beijar, receber uma palavra carinhosa, é, o carinho de vocês, a emoção de vocês. É, essa é a parte favorita do meu trabalho, é encontrar com vocês. E eu consegui fazer encontros esse ano em lugares que eu ainda não tinha feito, como o Rio de Janeiro, que foi maravilhoso. Fiz em BH pela primeira vez, que foi um dos mais emocionantes pra mim. Eu fiz na Riachuelo, que foi maravilhoso, foi lotado. Fiz na Bárbara Bela também. Fiz um encontrinho em Joinville, junto com a Ludora, que foi incrível também. Fiz junto com outras blogueiras. E fiz também vários em São Paulo, assim, lojas e tal, que foram maravilhosos também. E mais no começo do ano eu também fiz o encontro aqui na região de Boston, pras leitoras que moram fora, e foi também maravilhoso. Então, todos esses encontrinhos foram muito especiais pra mim. É, aonde eu recebo, assim, mais carinho, mais... Eu saio, assim, de cada encontrinho eu saio, assim, sabe, emocionada. É aonde eu paro. Sempre depois de cada encontro eu paro, eu me emociono, eu converso com meu marido, eu falo, gente, eu amo o que eu faço. Eu, eu, sabe, é onde eu agradeço mais por tudo. É depois de cada encontro, que eu encontro com vocês, recebo esse carinho, esse amor. É onde eu vejo, sinto mesmo o amor de vocês. É nos encontrinhos. Então, eu sempre amo e espero que 2000, esse ano de 2014, eu faça vários outros em lugares também que eu ainda não fiz. Bem no comecinho de 2013, eu também fui participar do IMATS LA, novamente. Já tinha participado no ano de 2012, com a Sigma, e fui de novo esse ano, que é um evento que eu amo. Encontro várias pessoas, encontro várias leitoras também. Então, é sempre muito especial. E foi um ano maravilhoso também pro canal inglês, principalmente, porque cresceu muito. O canal inglês começou bem no final de 2012, e cresceu bastante esse ano. Eu só tenho que agradecer a todos que me acompanham lá, principalmente vocês, leitoras brasileiras, que me acompanham no canal em português e também me acompanham lá pra me dar uma força. Então, muito obrigada. E eu tô muito feliz de ter esse canal em inglês também, pra poder me comunicar com outras pessoas que moram em qualquer lugar do mundo. Viajei muito, 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 muito. Mais viajei do que fiquei em casa, eu acho, em 2013. Mas foram viagens maravilhosas, importantes, que me trouxeram muito conteúdo, muita experiência, principalmente experiência também de trabalho mesmo. Eu viajei muito pra semanas de moda com o F-Hits. Fui pra Nova York, Londres. Fui pra Paris pela primeira vez, que foi incrível. E claro, pra São Paulo. Isso é sempre maravilhoso. É muita correria, gente, semana de moda. Mas é sempre maravilhoso viajar durante essas semanas, porque você vê muita gente, você aprende muita coisa, você traz muito conteúdo pra casa. E é muito bom, assim, pro meu trabalho como blogueira de moda e de beleza. E pra essas semanas de moda. Então, você tem que agradecer muito ao F-Hits também pela oportunidade. É muito incrível viajar pra essas semanas de moda. E esse ano não podia ser diferente. Foi maravilhoso. Fiz muitas viagens a passeio também, porque não é sempre que eu viajo que eu tô a passeio, gente. A maioria das minhas viagens esse ano, a maioria, assim, 99% foram a trabalho. Mas eu também fiz algumas viagens a passeio. Fui pra Minas ficar com a família. Fui pra casa da minha mãe ficar semanas com ela, porque isso eu sempre faço. Fui pra Myrtle Beach no 4 de julho com os meus amigos. Fui pra Cancún também com a família, com a família do meu marido. E foi maravilhoso. Eu adorei passear esse ano de 2013. Trabalhei muito, mas também consegui passear e aproveitar um pouquinho. Algo que aconteceu que eu fiquei muito feliz também em 2013 é que eu fui eleita a blogueira número 1 de beleza pela revista Glamour. E isso saiu na edição de aniversário, especial de aniversário da revista, que foi em abril. E eu fiquei muito, muito feliz. Eu adorei fotografar. Eu adorei participar desse especial. E ser eleita a blogueira número 1 já me deixou assim... Nossa, foi muito mais que uma conquista. Foi incrível. Fiquei muito, muito, muito feliz. Eu esqueci de falar, mas eu também fiz um encontro... Pro meu primeiro encontro em uma loja física da Sigma, que é a única loja física da Sigma que tem aqui nos Estados Unidos, em Minneapolis. Foi muito especial porque eu pude conhecer várias leitoras que moravam lá na região. E outro encontro que foi muito especial foi o que eu fiz na Ré Brasil com a Cadivel, aí no Brasil, em São Paulo. Foi muito especial porque eu recebi um carinho tão enorme na Ré Brasil, assim, que eu não imaginava. E foi minha primeira vez também na Ré Brasil. E eu quero voltar porque foi incrível. E esse encontro foi com a Cadivel. Fiz também um comercial pra Smashbox. Eu não sei se vocês lembram, mas foi, assim, muito importante pra mim. Eu fiz junto com a Andrea's Choice, a Candy Johnson e o Patrick, que fazem parte do Maker Studios. E junto com a super atriz Kristen Chenoweth, que é, assim, incrível. Então foi um comercial bem engraçado e tal, que eu amei participar. No meio do ano teve o acontecimento da capa da revista Glamour, que foi algo que me deixou, assim, gente... Foi algo, assim, inacreditável. Eu nunca imaginava que isso poderia acontecer um dia. Eu ser capa de uma revista. Mas foi uma conquista, assim, grandiosa. Algo que, assim, eu ainda continuo agradecendo a Deus todos os dias por isso. Porque eu nunca imaginava. Foi algo que... É... Muito maravilhoso que aconteceu pra mim esse ano. Eu acho que foi o maior, assim, acontecimento do ano. Foi isso, ser capa da Glamour. É... Já falei antes, mas a Glamour escolheu as top 5 blogueiras do Brasil. E eu estava entre elas, que já me deixou muito feliz. E graças a vocês eu ganhei em primeiro lugar. E eu fui capa junto com a Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas. E foi muito maravilhoso, gente. Foi o acontecimento do ano, com certeza, ser capa de uma revista. Principalmente a Glamour, que é uma revista que eu amo tanto. Então eu posso dizer que foi o acontecimento do ano. Mas, enfim, tem mais coisas. No ano de 2013 eu também fiz uma cobertura da campanha de verão 2014 da Colt. As fotos aconteceram em Nova York. E eu fui cobrir, que foi incrível, gente. Eu conheci a modelo Isabel Goulart, que foi uma fofa, fofíssima comigo. A Erin, que também é modelo da Victoria's Secret. Foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha feito isso antes. E eu achei maravilhoso, principalmente com a Colt, que eu amo. E com modelos tão maravilhosos, como a Isabel e a Erin. Então foi maravilhoso fazer essa campanha, cobrir essa campanha da Colt. Em 2013 eu também fiz uma visita na sede da Guess, lá em Los Angeles. Eu fui convidada pra fazer essa visita, conhecer um pouco mais a história da marca. E tive uma experiência incrível fazendo meu próprio jeans. Porque Guess, você pensa Guess, você pensa jeans. E eu junto com a Yasmin, da Vogue, que é uma fofa. A gente teve essa experiência juntas lá na Guess. E foi um momento muito marcante pra mim esse ano. Depois eu também fui pro Brasil pra inauguração da loja e tal. Então foi maravilhoso. Em 2013 também nasceu o The Hits, que é um novo programa de moda na internet. Apresentado por mim, Alice Ferraz, dona do F-Hits. E o stylist Ian Scioli. Eu tô amando, amando, amando essa experiência nova. Eu tô adorando esses programas. E eu espero que em 2014 tenha muito mais episódios do The Hits. Porque eu tô adorando essa experiência. Algo maravilhoso também que aconteceu no finalzinho de 2013 foi que eu fui convidada pra gravar um comercial de televisão pra revista Glamour. Eu e Camila Coutinho, mais uma vez juntas, a gente gravou um comercial pra revista Glamour. E foi lançado no último São Paulo Fashion Week. E agora em janeiro vai começar a passar na TV. E vai ser um ano de comercial na televisão. Então eu tô super, super, super animada. Foi uma conquista enorme. E mais uma vez eu tenho que agradecer a Glamour por isso. Também mais no final de 2013, eu fiz algo que, assim, me tocou muito, me deixou muito feliz. E eu já senti que eu já tava fechando o ano com chave de ouro. Quando tudo terminou, que tudo deu certo. Eu fiquei muito feliz. Foi quando eu fiz o Bazar Beneficente. Eu tive a ajuda de muitas amigas, assim, elas me ajudaram muito. Porque eu tava na muita correria, assim, entre uma viagem e outra. E elas me ajudaram muito. Mas deu tudo certo. E no final eu peguei esse dinheiro e doei pra duas instituições que estavam precisando muito na minha cidade natal no Brasil, que é Virginópolis, Minas Gerais. Eu doei pro Hospital São José e pra Pai de Virginópolis, Minas Gerais. Isso me deixou, gente, muito feliz. Porque eu sei que eles estavam precisando muito. E foi uma forma também de agradecer, sabe? Agradecer a Deus por tudo de bom que aconteceu no meu ano. Essa foi a forma, assim, maior mesmo de agradecer. Foi retribuindo, ajudando outras pessoas que precisavam. Então, isso me deixou muito feliz. E ali, naquele momento, eu já tava fechando o ano com chave de ouro. Mas depois disso, outras coisas maravilhosas aconteceram, graças a Deus. O Super Vaidosa foi eleito um dos blogs mais influentes do mundo. Ele tava na lista dos 100 blogs mais influentes do mundo. E eu fiquei, assim, muito feliz. Principalmente porque o Super Vaidosa ficou em 12º lugar. Porque eu achei, assim, uma posição incrível. Porque o blog só tem dois anos e meio de existência. Vai fazer três anos em abril ainda. E eu acho, assim, que é... Eu vejo, assim, como é pouco tempo ainda pra já ter conquistado tantas coisas. Então, isso foi uma surpresa pra mim, tá? Nessa lista dos blogs mais influentes. E eu considerei também como uma grande conquista. Porque é um super reconhecimento, né, do meu trabalho. E foi maravilhoso. E essa lista foi feita pelo Signature Nine. Que é um site super, super influente. Tem só mais duas coisas, tá, gente? Eu não posso deixar de falar que eu fiz uma campanha maravilhosa pra Lepostiche. Aí no Brasil, que é uma marca que eu adoro. Fiz essa campanha com duas mulheres incríveis que eu admiro muito. Que é a atriz Giovanna Antonelli. E a apresentadora Didi Wagner, que eu adoro. São duas mulheres incríveis. Que eu sou super fã. E eu fiquei muito feliz de estar ali com as três. Nessa campanha incrível que a gente fez pela Lepostiche. E vai sair agora esse ano de 2014. Tô super ansiosa pra mostrar pra vocês. Pra finalizar, eu terminei o ano, gente, com uma surpresa. Foi uma super surpresa. Porque eu nem sabia que existia e tal. Eu acordei um dia... Foi agora no final de dezembro. E com as minhas amigas me mandando foto pelo WhatsApp e tal. Que eu tinha sido eleita a blogueira do ano no Brasil. Eu fiquei muito feliz, gente. Vocês não tem ideia. Foi uma super surpresa pra mim. Porque, assim, eu não esperava. Eu nem sabia que existia essa eleição e tal. E essa matéria saiu no site da R7, da Record. E eu fiquei muito feliz. Realmente não teria como terminar o ano melhor com essa surpresa. E se eu fui blogueira do ano, gente, eu tenho que agradecer a vocês. Eu devo isso a vocês. Que me fizeram ser essa blogueira do ano. Porque se não fossem vocês, super vaidosos, que me acompanham todo dia, que me dão carinho e apoio todos os dias, que divulgam o blog com as suas amigas, com seus amigos, com a família. Isso não teria acontecido. Então eu só devo isso a vocês. Muito, muito, muito obrigada. E antes de ir, eu não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que estiveram, assim, do meu lado mesmo esse ano. E agora eu digo, assim, pessoas que trabalharam junto comigo, que me ajudaram ali, sabe? Que estiveram do meu lado me ajudando a todo momento. Porque esse ponto aí você não dá muito pra ver. Quem tá ali comigo sempre, trabalhando junto comigo e me ajudando. Isso eu não mostro no blog, né? Mas eu preciso agradecer ao meu marido, que tá sempre do meu lado, que viaja junto comigo, que me ajuda tanto. Que, sabe, vibra junto comigo, que estressa junto comigo, que comemora junto comigo, que me ajuda tanto, que me dá conselho, que me dá dicas. Enfim, que me ajuda tanto no blog, que fotografa com tanta boa vontade, que faz tudo junto comigo. Então eu tenho que agradecer a ele, em primeiro lugar, que tá sempre do meu lado. Quero agradecer também a toda a equipe do F-Hits, que tem me ajudado tanto, tanto, todo mundo, todo, todo, todo mundo do F-Hits. Principalmente a Alice Ferraz, que tá sempre do meu lado, cuidando de mim. E também a minha família, que sempre me apoia, a todo momento. Meus irmãos, minha mãe, todo mundo que tá do meu lado, me apoiando. E meus amigos também, que tão sempre torcendo por mim. Então, super beijo, eu amo muito todos vocês. E o meu muito obrigado, de coração. Então, essa foi a minha retrospectiva de 2013. Eu espero que o ano de 2014 seja ainda melhor. E eu desejo isso pra vocês também, pra todos nós. Mas, em primeiro lugar, muita saúde, muita paz, muito amor e muitas felicidades. E que em 2014 você passe ao lado de pessoas queridas, que você ama e que te amam de volta. Isso, eu acho que, quando você tem pessoas amadas por perto, que te fazem bem, você não precisa de mais nada, né? Eu acho que esse é o mais importante. Mas, desejo a vocês também muito sucesso. E quero agradecer mais uma vez. Eu não canso de agradecer. O meu muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim esse ano. Espero que em 2014 eu possa fazer muito mais posts pra vocês. Compartilhar mais novidades e mais conteúdo. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.